GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 99, capítulo 5, Magia. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Vamos continuar com algumas regras da magia. Duração do efeito e manutenção de uma mágica. O efeito de algumas mágicas é instantâneo e não pode ser mantido. Outras duram algum tempo, que varia para cada mágica, mas normalmente é por um minuto, e depois se desfazem, a menos que sejam mantidas. Se uma mágica pode ser mantida, o custo de energia dessa manutenção deve ser indicado em sua descrição, seguindo pelo custo da operação. Quando a duração da mágica chegar ao fim, o operador pode mantê-la, pagando o seu custo de manutenção. Nesse caso, a mágica continua ativa, por um período igual à sua duração original. Isso não exige nenhum gasto de tempo nem testabilidade. A distância também não é um fator importante na manutenção do efeito de uma mágica. Se uma mágica puder ser mantida sempre que o operador desejar, desde que ele continue gastando a energia necessária, se ele estiver consciente, sempre saberá quando uma de suas mágicas precisa ser renovada. No entanto, não é possível manter uma mágica enquanto se está dormindo. E só o operador de uma mágica é capaz de mantê-la ativa. NH elevado e custo de manutenção A redução no custo de energia devido ao NH elevado também vale para a manutenção da mágica. Isso pode, inclusive, reduzir o custo de manutenção a zero. Por exemplo, se um personagem conhece uma mágica com um NH entre 15 e 19, ela custa um ponto a menos para ser mantida. Se o custo de manutenção da mágica for de um ponto, ele pode mantê-la indefinidamente sem nenhum custo de energia. Concentração e manutenção Um operador consegue manter uma mágica sem se concentrar, a menos que ela requeira mudança ou manipulação constante. Por exemplo, mover um objeto levitado. Mágicas como essa exigem que o operador faça uma única manobra a concentrar. Se for distraído, ferido ou estiver atordado, ele deve fazer um teste de vontade com uma penalidade de menos 3. Um fracasso não encerra a mágica, ela permanece exatamente como estava quando o operador foi distraído e não se altera até que ele possa se concentrar novamente. Uma falha crítica quebra a mágica. A realização de outras mágicas também não interrompe a concentração, mas o operador sofre uma penalidade de CNH por estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver isso a seguir. Fazendo novas mágicas enquanto se mantém outras. Um personagem só pode fazer uma mágica por vez. No entanto, um operador pode fazer uma segunda mágica antes que a anterior termine. Um personagem sofre os seguintes modificadores quando fizer uma mágica ao mesmo tempo em que outras estiverem ativas. Menos 3 para cada outra mágica que exige a concentração do operador no momento. A descrição da mágica especifica se ela exige ou não concentração. Menos 1 para cada mágica que o operador tem em andamento no momento. Mágicas com duração permanente, conforme indicado na descrição da mágica, não impõem penalidades. Magia cerimonial. Se um mago conhecer uma mágica com NH maior ou igual a 15 e tiver um grupo de assistentes dispostos a colaborar, ele pode conduzir seus assistentes em um ritual elaborado para maximizar o poder da mágica. Esse tipo de magia cerimonial é muito mais lento, mas permite fazer mágicas muito mais poderosas do que seria possível sozinho. O tempo necessário para realizar uma mágica cerimonial é 10 vezes maior do que o indicado na descrição da magia. O custo de energia não se altera, mas os assistentes podem ajudar no gasto de energia da seguinte forma. Cada mago com NH maior ou igual a 15 na mágica em questão pode contribuir com a quantidade de energia que quiser. Cada não mágico com NH maior ou igual a 15 na mágica em questão pode contribuir com até 3 pontos de energia. Cada observador sem experiência que auxiliar na mágica, cantando, segurando velas, etc., pode contribuir com 1 ponto até o máximo de 100 pontos de energia provenientes de todos os espectadores. Cada espectador que se opuser à mágica subtrai 5 pontos do total de energia até o máximo de menos 100 pontos de energia provenientes de todos os espectadores. Adicione energia de todas as fontes para encontrar o total disponível. Se o resultado exceder o custo para fazer a mágica, o mago recebe um bônus no NH. 20% de energia adicional, bônus de mais 1, 40%, mais 2, 60%, mais 3, 100%, mais 4. Acrescente um bônus adicional de mais 1 para cada 100% adicionais de energia necessária. No final do ritual, o mago faz um teste de habilidade para lançar a mágica. Aplique todos os modificadores padrão para a utilização da mágica, juntamente com um bônus referente à energia adicional. Independente do resultado do teste, toda a energia concedida é gasta no momento em que os dados são jogados. Considerações sobre a magia cerimonial. O NH elevado não reduz o tempo de operação ou custo de energia. O grupo ajuda na concentração. Se o operador for distraído durante o ritual, ele faz um teste de vontade simples, não vontade menos 3 para continuar a operação. A magia cerimonial é difícil de coordenar. Ela fracassa automaticamente no caso de um resultado de 16. Resultados de 17 ou 18 sempre indicam uma falha crítica, mesmo que o NH efetivo do operador seja maior ou igual a 16. Depois que a mágica é feita, os participantes podem continuar concedendo energia para mantê-la. A composição do grupo pode ser alterada desde que o ritual não seja interrompido. Dessa forma, uma mágica cerimonial pode ser mantida indefinidamente. Então, nós vamos terminar hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição porque no próximo episódio nós vamos ter um episódio mais longo falando sobre os diferentes tipos de magia antes de entrarmos na lista de magias. Esperamos que você esteja gostando desse episódio. O Regras do GURPS 4ª edição é um dos podcasts de regras que o RPGenex faz todas as semanas. Nós temos também o episódio do Regras do D&D 5ª edição. Então, se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me barra RPGenex ou www.padrim.com.br barra RPGenex Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPGenex. Regras do GURPS 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPGenex 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 Amém.